Yeah, wow, Rakata, Micheque Gucci, Gucci, yeah Quando precisei de você me abandonou Quando eu chorei em problema me abandonou E agora tu queres voltar pra mim Mandar mensagem SMS Só pra me incomodar Eu já tenho alguém Que me faz feliz Que me cuida bem Moça vai embora Nosso amor Ficou pra trás Já não vai dar Moça vai embora A nossa história Ficou pra trás Já não vai dar Oh bom partido Não se apanha Aguentou nada Não se apanha Estás me enganada Estás sem mentir Que eu ia morrer contigo Que ia sofrer contigo A nossa história Ficou pra trás Já tenho alguém Já tenho alguém Que me faz sorrir Moça vai embora Nosso amor Ficou pra trás Já tenho alguém Já não vai dar Moça vai embora Agora A nossa história Ficou pra trás Já não vai dar Não vai dar Não vai dar Não vai dar Moça vai embora, nosso amor Ficou pra trás, já não vai dar Moça vai embora, a nossa história Ficou pra trás, já não vai dar Moça vai embora, nosso amor Ficou pra trás, já não vai dar Moça vai embora, a nossa história Ficou pra trás, já não vai dar